Fala família, e aí tudo bem com vocês? Quem fala é o Rony pessoal, deixa um dedo nesse like Porque hoje eu vou falar pra vocês como foi meu primeiro dia no McDonald's pessoal E como que eu tô levando essa rotina de serviço, de dois serviços né No meu serviço parafuso e trabalhar no McDonald's gente Eu tô com o meu uniforme, perguntei se podia vir Então pode vir nesse que te tampa, tampe o logo né gente Então pessoal, tô chegando agora do serviço, são uma e meia da manhã Eu saí de lá, era uma e dez, é pertinho Aí bate o ponto né, tem que bater o ponto Aí fiquei conversando um pouco com o Japa lá Com o Japa que me ensinou o serviço E tudo novo, tudo molecada nova né Só tem eu de tiozão lá Tô aqui uniformizado, com meu nome aqui ó, Rony E de tipo, você é iniciante tá, você tá aprendendo o serviço tá Então, uniforme, do McDonald's tá aqui ó Tá, tem o bonezinho também A primeira impressão assim, é bastante coisa pra fazer Mas assim, depois que você aprende, eu aprendi a fritar batata Fritar batata é super prático e é tudo com tempo Não tem como serrar, não tem Então aprendi a fritar batata Aprendi um pouco do funcionamento do McDonald's em si geral Aprendi a limpar a chapa Nem tudo são flores né gente Aprendi a limpar a chapa E precisa ter muito cuidado pra limpar a chapa de hambúrguer Porque tá super hiper quente gente Então eu trabalho das nove da noite até fechar Então fecho uma, pode fechar meia noite Vai variar esse horário E o horário da noite é super tranquilo Porque às onze fecha o McDonald's Então assim, é tranquilo Tem pouca gente Na hora que fecha o McDonald's, aí é só limpeza Você tem que deixar tudo pronto pro dia seguinte Dá pra conciliar os dois serviços Mas assim, toma meu tempo É óbvio, um tempo que eu podia tá jogando videogame Estimando Netflix, tá com as crianças Você vê que na nove horas as crianças vai dormir dez, dez e meia Podia ficar calenada Podia fazer umas coisas Mas tô lá no McDonald's tá gente Mas é bom porque Além de ser um dinheiro extra É uma oportunidade pra mim aprender o japonês A praticar o Nihongo, o japonês Porque ali todo mundo só fala japonês tá Então ou se aprende ou se aprende Então isso vai ser muito bom pro meu japonês Pra mim aperfeiçoar o meu japonês Mas do modo geral gente É tranquilo Super tranquilo Pessoal super gente boa Explica tudo direitinho Então minha primeira impressão foi top Foi top Tinha me falado que trabalhar lá é legal O povo é bem alto astral O meu chefe é de boa Super de boa Novinho Menino Então gente Eu vou trabalhar De sexta e sábado Sempre à noite Domingo não Sexta e sábado Porque sábado e domingo eu não trabalho Na minha fábrica de parafusos Então sábado e domingo Sexta e sábado tem como trabalhar lá Então dá pra conciliar E não é todos os dias que você Quer trabalhar Que você vai trabalhar Precisa ver se tem a escala Já tá completa Às vezes você colocou Sexta e sábado pra trabalhar Mas você só vai no domingo Só vai no sábado Ou só vai na sexta Entendeu? Certo? Então dá pra conciliar os dois serviços É cansativo É Mas vai ter um retorno Financeiro E do japonês Que eu vou perfeiçoar Certo gente? Eu não coloquei vídeo ontem Porque aconteceu um defeito técnico Na minha câmera Colocando vídeo agora Pra vocês São uma e meia da manhã Certo? Não quero deixar vocês Sem vídeo gente Só que vocês precisam me ajudar Vocês precisam me ajudar gente Porque A gente faz um esforço danado Pra produzir um conteúdo pra vocês Porque Vocês me seguem Vocês são fiel Vocês me seguem Mas preciso que vocês me ajudem Assistindo meus vídeos pessoal Deixando um like Deixando um comentário Compartilhando com seus amigos Gente Nos ajude A única coisa que eu peço pra vocês É Assista os nossos vídeos E indique pros seus amigos Os seus amigos não descendentes Sabe? Os amigos brasileiros Indica pra eles também Quem sabe eles começam a seguir nós Gostar do nosso conteúdo Aqui no Japão Certo? E Dá essa força pra nós Like nesse vídeo Se vocês gostaram Vai ter Vou ter mais vídeo Vai Vai ter mais vídeo Vou 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 Do McDonald's Certo? Mas hoje foi o primeiro dia E Foi top Até o próximo vídeo Bye 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 Certo Música 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 Legenda Adriana Zanotto